São Paulo é sempre um corre daqui, acelera de lá e no último dia do ano não vai ser diferente. Essa festa que faz a cada ano, o Brasil fica com mais vontade de correr. A prova mais tradicional do nosso atletismo está de volta. Atletas do mundo inteiro se desafiam pelas ruas da capital. Corrida Internacional de São Silvestre, sexta. A partir das sete e meia da manhã, ao vivo, você acompanha a emoção das provas feminina e masculina. É São Paulo, no mapa das principais corridas do mundo.